O convidado da noite é Claudinho Ferreira da Silva, 37 anos, casado com Natália Ferreira, pai de Esdras e Geovana Ferreira. Ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, como em São Abrelima. Trabalha atualmente com segurança privada, na área de segurança privada, e está envolvido na política desde 2004. Desde 2004, o presbítero Claudemir está envolvido diretamente com política, sendo cabineitoral, articulando politicamente e assessorando alguns candidatos na época. E nesse ano de 2020, ele resolveu colocar o seu nome à disposição para concorrer a uma vaga como pré-candidato, como pré-candidato em Tapsuma, pelo Solidariedade 77. Então seja muito bem-vindo, companheiro. Eu quero, antes de iniciar as perguntas, o rol de perguntas que a gente sempre faz, eu quero deixar esse momento para que você dê as boas-vindas aos seus convidados e aos nossos convidados também. Boa noite para todos nós. Eu quero agradecer a Carlos Alves, colega de muitas datas, da Igreja também, obreiro da Casa do Senhor, de estar junto aqui para poder compartilhar o nosso sonho que temos para a nossa cidade, aqui onde nós nascemos, e estamos vivendo e vamos ver nossa família até Jesus voltar aqui nessa terra. Muito bem, muito bem, Claudemir. Então, para a gente iniciar, para a gente iniciar, a gente tem... Eu sempre faço essa pergunta para todos os pré-candidatos, seja ele para vereador ou para prefeito, sempre começo iniciando, eu sempre inicio dessa forma, melhor dizendo. Quem é o cidadão Claudemir Ferreira e quem é o pré-candidato a vereador Presbítero Claudemir Ferreira? Ambos... Existe diferença entre ambos ou eles convergem, essas duas pessoas, convergem para o mesmo pensamento, para a mesma ideologia? Companheiro, eu entro nessa batalha difícil, que é a política, mas dizendo que eu sou a mesma pessoa. O povo de Itaposuma me conhece bem, a minha família, filho do saudoso Irmão Clóvis, aqui na Peça do Fulgão, na Panela de Impressão, e nasci aqui em Itaposuma, ali por trás do espinheiro, na Casa do Saudoso, seu passo, e ali eu nasci meus primeiros passos, e hoje aqui eu estou com 37 anos, nessa cidade aqui onde nós moramos, e procuro companheiro, eu sou um homem ético, um homem evangélico, tenho uma postura, tenho uma posição, e se o povo confiar em mim, me dar o voto de confiança naquele dia, eu serei a mesma pessoa, honrar o povo, honrar o voto, honrar o cidadão brasileiro, o povo, que precisa, que nós ajudamos mais ele, que não é fácil a situação. Muito bem. Paulo Emy, qual a sua causa? É como a gente falou no teu histórico, desde 2004 que você é envolvido diretamente em campanhas políticas, sempre como cabo eleitoral, sempre assessorando alguns candidatos, inclusive até candidatos que foram eleitos, você passou muito tempo assessorando, e claro, existe uma motivação para você colocar o teu nome à disposição, isso é lógico, senão a gente não estaria nem aqui conversando sobre isso. Mas assim, para cunho de informação para aqueles que irão nos assistir, e que estão nos assistindo, qual a tua motivação, qual a tua causa, sabe? Ou o objetivo que está te levando a colocar o teu nome à disposição nessa política. De 2020 agora, né? É, como o senhor falou, eu, desde pequeno, gostei de política, né? E eu frisei aí com o senhor, nos nossos comentários, e desde 2004, onde eu parti mesmo para estar dentro da política, acompanhando, onde eu apoiei o Sargenta de Mar, que hoje é subtenente, né? Apoiei ele em 2004, e 2008, não, em 2004 foi o Irmão do Vale, né? Que é casado com a minha saudosa pia, em 2008 eu apoiei o Sargenta de Mar, com ele, e 2012 foi a Irmã da Hilda, né? A gente apoiou junto com o grupo ali, e a Irmã da Hilda foi eleita com 454 votos, né? Em 2016, a gente foi na batalha travada, mas, Deus no qui, o povo no qui, né? E nós obtemos vitória também nas urnas, porque cada voto é uma vitória, e tivemos 386 votos, mas, perdemos as eleições, mas de cabeça erguida, né? E o trabalho prestado. E, companheiro, o meu compromisso, o que me trouxe a lançar o meu nome como candidato a vereador, é lutar pelo povo, o povo de Itaposuma, que precisa de uma pessoa que esteja mais do seu lado, mais dentro daquela assistência, né? Tenho o objetivo de querer ajudar as pessoas que mais precisam do nosso município, permitir que eles me dêem um voto de confiança na urna. Eu honrarei cada voto do eleitorado aqui de Itaposuma. E vou lutar pelo seu direito, vou estar do lado dele, vou estar acompanhando, dando a sua assistência devida ao eleitor que me honrou e que me considerou e me deu esse voto de confiança. É isso que me despertou e fiquei assim... É um negócio de Deus mesmo, viu? Veio muitas coisas para querer que eu desistisse e tira teu nome de lá e aquilo e a igreja. Eu vou lançar o meu nome. Será? Eu vou ser um... Vou levar, fazer uma política para o companheiro Cacá diferente. É você ver a convicção, você analisar pelo candidato e ver que ele é digno de receber o seu voto e você dar o voto de confiança àquela pessoa que vai lhe representar lá no Poder Legislativo. Excelente. Muito bom. Só lembrando, né? Só a gente traz à tona essa questão. Eu já fixei no comentário que o presbítero Cronemir é pré-candidato, não é candidato ainda. É candidato realmente, de fato, quando a convenção acontecer. Então, aqui é um debate... Aqui é uma conversa informal, conversando sobre a sua pré-candidatura, só para deixar ciente a que ele não é candidato ainda, só quando houver a convenção. Tá certo? Então, Claudemir, deixa eu te fazer uma pergunta. Você veio aí, trazendo aí, nomes que você apoiou desde 2004. E eu acredito que quando você começou a se envolver na política, alguns nomes, algumas pessoas se tornaram referenciais. E aí, a pergunta que eu faço para você é quem são, quem é, os seus referenciais na política e por quê? Depois a gente vai dar uma boa noite para o pessoal que está comentando aqui com a gente. Pronto. Companheiro, são duas pessoas, uma nível nacional, muito poder questionar hoje, questionar, que ficou marcado na minha vida, é o ex-presidente Lula. Eu não posso esquecer do que ele fez pelo pobre, pelo trabalhador, pela classe operária, entendeu? Foi uma pessoa que em 2002, onde eu dei o meu primeiro voto para presidente, eu votei no irmão Garotinho, que ele estava no primeiro turno, aí no segundo turno, se eu me engano, ele foi Lula e José Serra. Aí eu disse, rapaz, eu vou votar nesse homem aqui. Aí eu dei desconfiado, porque o povo dizia que o Brasil vai ficar vermelho, a bandeira. Aí eu dei o voto, confiança, e graças a Deus que lutou pelo pobre, pela classe, entendeu? E é um homem que eu tenho como referencial, assim como uma política, companheiro Cacá, de distribuição de renda, ajuda ao mais necessitado, que é isso que nós precisamos no nosso país, no nosso estado e no nosso município. E a nível estadual, eu tenho o ex-governador Eduardo Campos, que marcou no estado de Pernambuco os projetos, os trabalhos que Eduardo fez. E eu até estava com a vereadora Daíba, a gente foi para muitos eventos e se encontramos com o saudoso Eduardo Campos e ali eu via dos seus olhos o político, como luta pelo bem do povo e isso marcou para mim no estado de Pernambuco e no país o ex-presidente Lula. Esses dois homens eu tenho como espelho na vida da política. Muito bom, excelente. Antes de a gente ir para a próxima pergunta, Claudinho, deixa eu só registrar aqui algumas pessoas que estão com a gente. Deixa eu mandar um alô para o nosso irmão Marcelo José de Botafogo que está acompanhando a gente. O Arlan também, o Cleito também está com a gente. O Emerson da Ilha de Tamaracá também está acompanhando a gente. Miguel Góes que é secretário de comunicação do município também está mandando uma boa noite para todo mundo. Está presente aqui com a gente. O Marcelo colocou esse canal, é muito bom para ouvirmos os pré-candidatos. Obrigado, Marcelo, essa é a ideia. Aqui todo mundo tem vez e tem voz. E a Dayane também está com a gente. Então, gente, vocês fiquem à vontade. A Gleice também deu um alô. Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta. E como a gente já conversou no início, a gente passa para o candidato. Ele também fica à vontade para responder. Claudio Ivan. tem um irmão que está aqui de São Paulo acompanhando. Dá uma louca. Calvulia acabou de entrar também. Grande Cal. Esse prefeito de Calvulia está com a gente também. Então, gente, deixa eu passar aqui que esse papo está ficando muito bom. Então, deixa eu fazer uma pergunta, Claudio Emi. Tudo é válido pelo poder? Sim ou não? E por que você pensa dessa forma? Companheiro, não. tudo é dado pelo poder. O artigo 5º da Constituição, que rege o nosso país, o artigo 5º ele diz que todo o poder é mandado do povo e só ele pertence. O povo tem o direito de escolher as pessoas e se ele escolheu, a gente deve honrar o voto que o eleitor nos deu. O próprio Jesus nos deu o exemplo que a gente podemos se espelhar, companheiro Taká, quando ele estava ali perante Pilatos e ele ficou calado e Pilatos perguntou para ele, tu não me responde, tu sabe que eu tenho o poder de te prender e te soltar. E Jesus falou naquele momento e disse que em verdade te digo que nenhum poder é te dar do céu e na peste se do céu não te dar. Quer dizer, não podemos pisar ninguém, falar mal de alguém por causa do pelo poder. mas esperar a vontade de Deus e do povo que nos escolheu e assim a gente vai à frente com a cabeça erguida. Muito bom, excelente. A gente tem uma perguntinha aqui, só que a pergunta vai para o bloco de propostas que é um pouquinho mais para frente. Então, Paulinho, daqui a pouco você repete ela para a gente, mas aqui está marcado para mim, não vou esquecer de falar. Só para a gente entrar no bloco de perguntas, de propostas e a gente faz a sua pergunta sim. O irmão Ayrton, que ele também é pré-candidato a vereador, ele disse o seguinte, Cacá, depois que eu fiz a live com você, melhorou muito a minha posição na política, graças a Deus, muito obrigado. E não é diferente dos demais companheiros, que Deus abençoe. Como o Paulinho falou, ele tem uma pergunta, mas a gente vai entrar para o bloco de propostas e já já a gente faz a pergunta dele. O Forte Orante Seguro, que é do nosso amigo Alex, empresário, que também está acompanhando a gente, o Ostradildo e a Natália Ferreira, que você não conhece, né? Essa você não conhece, né? Eu quero conhecer. Então vamos lá. Claudio Mim, me diga uma coisa, como pré-candidato a vereador, qual o seu maior sonho? O que é que tu sonhas para Itapsuma? Sabe aquela coisa que te motiva a acordar pensando, não, eu vou à luta, eu vou conquistar cada voto, eu vou botar o meu nome à disposição, eu vou trabalhar, sabe? E aí, qual o teu maior sonho? Companheiro, o meu maior sonho é o povo me dar, né? Essa oportunidade de eu ser o representante do povo na Câmara Municipal, porque não é fácil, né? A gente, estamos lá, se Deus permitir, e o eleitor nos dar o voto de confiança, nós devemos honrar, honrar o voto, se for eleito por 500 votos, 600 votos, 1.000 votos, foi aqueles 1.000 votos que lhe honraram, e a gente precisa honrar a confiança que o povo nos deu, e é uma alegria para mim, né? Tiver a oportunidade de o povo confiar no meu trabalho, na minha postura, na minha posição, de eu ser um candidato, representante do povo no poder legislativo, e ficarei muito alegre e agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade que o povo me der. Muito bem, excelente. Já tem perguntas, já tem interação, mas já já a gente passa a pergunta e você fica à vontade para responder. o Ricardo fez pergunta, o Ricardo fez pergunta, o Arlando fez pergunta, o Paulinho fez pergunta, o Júnior de Juarez, eu acho que ele mandou um comentário agora para mim, ele não está conseguindo assistir a live, mas aí, Júnior, o basic, esteja aí a esposa dele, é só entrar aqui no Instagram, ou no meu, ou no do Claudemir, você já consegue ver a live ao vivo e acompanhar, certo? Vamos lá. Você é consciente, você desde 2004, como a gente vai frisar muito isso, você está envolvido na política, então você vai ter, você é consciente da responsabilidade de um vereador, isso é fato, tá? Se eleito for, se o povo confiar em você e se você chegar a ser eleito, como será a sua atuação na Câmara Municipal? O que é que você planeja fazer? Companheiro, a minha atuação será uma atuação muito séria, né? Como verdadeiro representante do povo de Itapçula, entendeu? Honrar aquele voto e levar sério o compromisso e tudo que for para a Câmara ali em favor do povo e benefício do povo, estarei lá honrando o voto, honrando o eleitor, entendeu? E aquilo que vier a prejudicar, o eleitor vai ter mais conhecimento e a gente vai junto, porque juntos somos mais fortes, companheiro Cacá. E eu tenho que honrar os votos daqueles que me colocaram lá no Poder Legislativo. Aí eu serei um vereador sério, um compromisso de honrar o meu eleitor que me deu voto e confiança e ali ele terá um representante na Câmara Legislativo. Muito bem. Só aproveitando agora o gancho que eu achei interessante a pergunta do Ricardo. Apesar que a gente já falou um pouco sobre isso, mas aí talvez ele entrou um pouco depois que a gente iniciou o Prodemir. E aí fica à vontade para você responder a ele novamente. Ele está perguntando o seguinte, o Ricardo, é o Richard, melhor dizendo, Richard. Ele está dizendo o seguinte, por que você resolveu se candidatar a vereador do Tapsuma? O que lhe levou a isso? A gente já falou um pouquinho no início, sobre isso, mas aí talvez ele não pegou o início e aí fica aí a pergunta para você. O que me levou a se candidatar? Deixa eu me preparar. Sempre a gente tem que se preparar, estamos ficando velhos, a gente vai esquecer das coisas, mas é assim mesmo. Vamos embora. Meu companheiro, o que me despertou a ser um vereador é lutar pelo povo. E eu senti que o povo precisa de uma pessoa estar mais perto do eleitorado, de poder lutar por ele, representar o eleitorado que ele honrou, o povo mais necessitado dessa cidade. E estamos passando um momento difícil e temos que estar assistindo de perto os nossos itapestumenses, que precisa de alguém que possa interceder, que possa lhe dar uma força, que possa lhe dar uma mensagem, uma palavra amiga, de alguma maneira ajudar isso. isso me despertou e eu só posso, o homem é limitado, e para eu fazer mais alguma coisa a mais, eu como vereador posso ir mais à frente, como representante do povo, eu posso ter mais acesso livre a algumas coisas para tentar conseguir para o povo de Itapçu. muito bem, muito bem, então, Ademir, e sua opinião, quais são os adjetivos ou qualificações que deve ter um pré-candidato a vereador? Quais são os adjetivos? É, quais são os adjetivos? As qualidades, as suas qualidades, as qualidades, isso, para a pessoa colocar ou para se candidatar, se é um pré-candidato, o que é que ele deve ter? O que é que você acredita na sua opinião? As qualificações que devem ter que ele deve ter? Qualificação com o companheiro Cacá e a gente tem essa intimidade de conversar? Não, fica à vontade. É ser um homem de compromisso, é ser um homem de compromisso, é ser um homem que honre a sua posição, né? É ser um homem de família que está presente na cidade, que quando o povo procura está presente, está ali, tem um referencial, onde é que ele mora, mora na Avenida Viver número 40A, desde que eu nasci, dos meus 3, 4 anos, eu moro aqui na minha rua e o povo me procura e chegar aqui no 40A, eu moro aqui, tá absurdo, feita a caixa d'água, não tem, é isso que o eleitor deve visar na hora de dar o seu voto, analisar, porque o que acontece? Quando muitos candidatos ganham a eleição, aí se mudam na cidade, aí quando chega seis meses, faltando um ano para a eleição, volta de novo e o povo vai lá e dá mais um mandato, o povo precisa se despertar e conhecer quem é o seu vereador, quem é o seu legítimo representante, se é um homem sério, se é um homem de família, se é um homem que tem princípio, porque se tem princípio, pode ser um representante do povo no poder legislativo, é isso que precisamos de pessoas sérias, e quando as pessoas são sérias, tudo dá certo, tudo dá certo, e a gente vai caminhando, companheiro, muito bem, companheiro, deixa eu lhe fazer uma pergunta, essa talvez não está no script não, mas veio, eu acho muito pertinente, você vai defender, você defende ou defenderá uma causa específica, uma classe específica, ou não vai ter essa de trabalhar para todo mundo, vai trabalhar para todo mundo, vai ser bairro, tem alguns pré-candidatos, até vereadores, eles são meio que bairristas, eles trabalham apenas para aquele bairro, você vai ser daqueles, tem a classe, isso, que vai trabalhar, vai defender uma causa, uma classe específica, ou vai ser para geral, para todo mundo? Companheiro, eu tenho dois projetos, se for a vontade de Deus, que nem está falando aqui, eu sou pré-candidato, a gente está numa live aqui, mas eu tenho, se Deus permitir, e o povo, eu tenho dois projetos, e esse projeto, a minha meta é em dois anos fazer um, e depois dos últimos anos fazer o outro, e ele vai envolver todo Itapisumense, entendeu? E o distrito de Botafogo, também Mangabeira, e a gente tem um Jengu, também, que faz parte da nossa cidade, serão companheiros dois projetos, rapidinho, porque não dá um tempo, não dá, mas a gente só precisa. olha, deixa eu falar, falar de projeto, a gente tem que falar daqui a pouco, segure as emoções aí, você vai ter muito tempo para falar de projeto, Roberto, o senhor quer saber que eu vou trabalhar, dentro de alguma classe, não, será envolvido todas as classes, é para Itapisuma, é o jovem, eu tenho um projeto para envolver o idoso, o idoso tem o seu tempo de brincar, e também, entendeu? E envolve também os animais, eu tenho essa visão aí, que me despertou, polisca, abranger todo mundo, né? E vai envolver todo mundo, e Botafogo, Mangabeira, todos, vai fazer parte desse meu projeto. Muito bem, muito bem, a gente vai chegar já já nos projetos, que é vontade, eu sei que muita gente tem muito comentário sobre isso, e eu estou vendo aqui o nosso amigo Júnior Juarez, que ele é pré-candidato a prefeito aqui em Itapisuma, é nosso amigo de muito tempo, de infância, e está dizendo que não consegue desbloquear, não consigo nem parar aqui, se eu parar live, a gente perde tudo, Júnior, infelizmente. Mas, deixa eu lhe falar, caso você tenha a oportunidade de conquistar uma cadeira na Câmara Municipal, nessa eleição que se aproxima, e a gente sabe que não vai ser mais outubro, está para ser agora consolidar novembro, né? Novembro, é isso. O que você planeja fazer diferente dos demais? Se você chegar lá, se o povo resolver, bora apostar nesse cara, então vamos lá apostar nele, vamos dar um voto de confiança, então, se você chegar lá, se você tiver a oportunidade de chegar lá, o que você planeja fazer diferente dos demais? Meu companheiro, uma coisa eu digo é séria, entendeu? Eu serei um dos vereadores diferentes, e eu vim para fazer a diferença. Não está ouvindo o nosso amigo Júnior Juaré, que é nosso pré-candidato, mas a mensagem vai chegar, e boa noite para ele também, os demais que estão ouvindo. Ele é o meu, pré-candidato a prefeito, ele, o neto de pico, mas eu transmito para ele também o da situação que vier como candidato também a prefeito. Eu quero dizer, companheiro Carlos Alves, que eu serei um vereador diferente, porque eu vou entrar na investigação, porque eu sou fiscalizador do povo, eu sou representante do povo, e o vereador, ele está para atuar, para fiscalizar o prefeito. Se vier alguma coisa em benefício do povo, um projeto, e esse projeto for passado pela Câmara, e chega na mão do prefeito, e ele gaveta, e ele não executa, o que eu vou fazer como vereador? Aí a minha posição vai ser diferente, eu vou jogar na rua, entendeu? Pego o carro do som, boto, mostro ao povo, olha, o projeto foi aprovado, veio pela Câmara, está aqui, o prefeito não executou, ia fazer isso com você. É o povo, porque se eu tive 600 votos, foi 600 pessoas que me honraram, me consideraram. O prefeito só tem um voto, e tem a cadeira dele lá como prefeito, mas ele terá um fiscalizador. Se eu chegar, eu serei firme na minha fiscalização, e se o projeto passar pela Câmara e chegar na mão do prefeito e não executar, eu vou dizer ao povo. Assim a política nossa, companheiro Carlos Alves, se fosse assim, seria diferente, mas chega lá o executivo gaveta e gaveta, não, porque fulano não é do meu grupo, a gente precisa desarmar o palanque, companheiro, porque quando passa a campanha, é 11 representantes do povo, é trabalhar com o povo. Não, mas o meu prefeito chegou e fulano chegou, eu sou representante do povo, eu tenho que honrar ele. Aí, eu vou ser diferente, companheiro, porque eu vou lutar para isso, ora a Deus, e o povo confiar, eu serei diferente. Serei diferente, porque eu tenho que fazer a diferença nessa Câmara, entendeu? É fiscalizar o prefeito, se vier uma verba do governo federal, vou investir na saúde, foi investido, foi aonde? E trau papel, passa para o povo, o povo vai saber, foi investido aqui e ali, eu serei um representante dessa forma, assim, se o povo confiar em mim, companheiro Carlos Alves. Muito bem, muito bem. Vamos entrar agora no bloco das propostas, que tem muita gente que está ansioso, né? Está ansiosa aqui, então vamos lá. Eu também estou aqui, que é um sonho meu. Se eu chegar aqui, fazer, que vai envolver muita gente. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos agora para a pergunta do Paulinho, que eu acho bastante pertinente, porque a gente entra no bloco de propostas, infelizmente. Tem Paulinho lá de cima. Eu não sei, tem Paulinho 7826, assim, a gente não consegue ver aqui. Mas aí, ele fez uma pergunta, que é o seguinte, gostaria de saber se você tem alguma proposta para o esporte, para a classe esportiva. Pronto, aí a gente vai dar uma. Pronto, veja bem, eu posso falar um pouco agora já, mas é Carlos Alves. Pode, pode, pode. O projeto que eu tenho, companheiro, são dois projetos, e eu coloquei o nome como a Casa do Cidadão e a Casa dos Animais. Aí na Casa do Cidadão, eu separei aqui para que nós podemos aqui compartilhar e responder aqui a pergunta do Paulinho, né? Deus abençoe, Paulinho, pela pergunta e se tiver o seu alcanço. É, é Paulinho, é Paulinho do Boca Júnior, deve ser lá de cima mesmo. É esse mesmo, é lá de cima, companheiro aqui de grupo do Morde e Assopra. Aí, vamos embora. Olha, eu tenho um companheiro, é, Paulinho, na Casa dos Cidadãos, dos projetos que eu tenho, ele vai envolver, é, promover esporte para o jovem. Nesse esporte, a gente vai promover o atletismo, corrida, o ciclismo, artes marciais. Isso tudo a gente vai envolver na Casa do Cidadão. E vai ter o dia do idoso, entendeu? O idoso vai ter o dia dele vir, distrair um pouco dessa casa. Vai ter o dia da saúde em um mês, eu vou escolher um dia, vai ser referente àquele dia da saúde, onde vai ter a feria, a feria pressão, a glicose, é, fazer alguns exames, né, cortar cabelo, é, assinar o cidadão dentro dessa casa. Curso de informática, entendeu? Artesonato. E vai ter o dia também de tirar as fotos para documentos. E, eu sei que as condições estão muito fáceis, mas tem aqueles que precisam, não tem condições, mas a gente vai chegar, vai ajudar o mais necessitado. E eu quero dizer para o Paulinho que na área do esporte a gente vai envolver, companheiro, o atletismo, o ciclismo, o futebol, e deixar os jovens alterados, porque na hora que eu trago, envolve o jovem no esporte e em alguma área eu tiro ele das drogas, eu tiro ele do pensamento de uma coisa mal. E isso a gente precisa focar, e eu vou focar muito, na casa do cidadão. Isso era o meu sonho, do primeiro dia que eu entrar, eu tenho dois anos para correr atrás da casa do cidadão. e depois dos meus dois últimos anos é a casa do animal. Aí alguém diz, a casa do animal é porque eu vejo, eu tive um cachorrinho, Cacá, até eu fiz o enterro dele, não tenho a internet com um comentário, eu dei mais de cinco vidas. e eu vou fazer a casa do animais que envolve o cachorro e o gato. E nessa casa eu vou colocar o nome do meu cachorro que eu peguei ele com três meses e ele foi até 13 anos. E graças a Deus. E o nome dele é Beethoven e eu colocarei o nome dessa casa de Beethoven. E nesse projeto que envolve a casa do animais, a gente vai ter consultas com os animais, isso cadrastado, vacinas para eles e ali um exemplo que eu falei como a casa do cidadão e a casa do animais vai envolver companheiro Cacá todo Itapissumense e Botafogo. Um exemplo, se tiver 30 fichas 15 que será para Itapissuma que é uma cidade maior e dividarei o outro restante para Botafogo e Mangabeira. Vamos envolver também esses dois bairros porque faz parte da nossa cidade e eu sou vereador do município e eu sou vereador também de Botafogo e de Mangabeira e do Jembu. Eu vou lá ainda dar uma voltinha no Jembu porque eu não sei de onde é que é mas tem que ir lá. o Flávio é a Casa do Cidadão é a Casa do Cidadão é o projeto que você tem até o Richard ele falou o seguinte falou sobre isso também se você teria algum projeto social que eu acredito que é essa Casa do Cidadão que seria um projeto que iria amargada em geral. Vai envolver também um curso de informática Onde o jovem Promenam o básico, saber ligar um computador Saber salvar um pre-dive Saber fazer um face Isso aí tudinho a gente Pode dar ao jovem E capacitar ele Aí entra a área também da educação E quando você educa, você tem um bom cidadão O melhor cidadão na cidade Muito bem Inclusive o Paulinho colocou aqui Cacá, parabéns pela live Muito bom pra nós todos, saber as propostas de todos os candidatos Muito obrigado Paulinho, é isso mesmo, a ideia é essa Criar esse espaço de diálogo Criar esse espaço de diálogo Pra vocês poderem conhecer Até porque essa live vai ficar salva A gente vai preparar ela depois pra Youtube Então vai ficar internizado E você vai poder aí, até dia 15 de novembro Estar avaliando aí os pré-candidatos E poder conhecer um pouquinho mais A proposta da história De cada um Colimi, tem outras perguntas Mas chegou uma que eu achei interessante Mas também você não é obrigado a responder Tá certo? Sim Geralmente são perguntas que o povo faz O povo tem vez que tem voz E a pergunta foi feita o seguinte Por que oposição hoje Se antes era situação? Aí você responde se você quiser Você também não é obrigado, tá certo? Então eu tô pronto pra tudo Quando eu entro nessa A política É uma escolha, né? Que você tá É o cidadão que vai falar E eu vou ser testado Porque antes situação E hoje oposição, né? Porque companheiro A gente fica num lugar onde se sinta bem Normal E eu analisei E escolhi o lado aqui De estar com Com Júlio Juarez Neto de Pivo Que é o nosso Pré-candidato a prefeito E foi uma escolha minha Pessoal E eu me sinto bem Entendeu, companheiro E vou me batalhar Por bem de Tapsuma Entendeu? Se a gente for citar Exemplos aqui Na vida política, né? A gente tem um grande exemplo De Jarbas, né? Jarbas não se sentava Nem de lado Na época de Eduardo Campos Mas na reeleição De Eduardo Campos Até Jarbas e Medonça Filho Que deu o voto Que estava de lado com ele E virou Quer dizer É uma escolha Você se sente bem Eu analisei Sim, sim E escolhi Entendeu? É meu direito Como cidadão Sim, sim Claro, claro E estou lá Para ser testado Agora Me dê o voto de confiança Que eu agradeço E eu vou É, fica à vontade Aqui Aqui a gente tem Esse espaço Democrático E aqui a gente Respeita a opinião De todo mundo Como eu deixo sempre Bem claro Para todo mundo Mas foi boa pergunta É boa porque a gente Vai tirando as dúvidas E vai tendo A segurança Do candidato Muito bem O Ricardo Acho que deve ser Ricardo Acho que deve ser Ricardo mesmo Pela foto Eu identifiquei agora Ele fez a pergunta Da questão Se existe algum projeto social Você falou agora Da casa do cidadão Da casa dos animais Que não deixa de ser Um trabalho De assistencialismo Social Além de incluir O esporte também E você é atleta Você é um cara aí Que já corre Corre muito Saiu correndo Por esse mundo Você foi inspirado Por Elias da Guarda Meu homem de ferro Na corrida Gostei da corrida E agora Ontem mesmo Eu corri 15 quilômetros Fui até ali O shopping De Garaçu E voltei Porque eu tenho 15 aqui Muito bem Então Ricardo Claudemir falou aí Que o projeto dele São dois projetos Que ele tem Para ser executado aí Caso tenha oportunidade De chegar lá E as pessoas Confiarem nele E aí inclui Um projeto social Porque ele até cita Aqui Que a Imanteca Quando foi vereadora Fez um projeto social E foi muito Assim Muito Ajudou muito As pessoas Ajudou muito O povo Contribui muito Contribui muito A sociedade Indireta Diretamente Você ajuda Na hora que você Dá a mão Para facilitar Alguma coisa Para uma pessoa É uma grande vitória Que você faz Para o cidadão Muito bem Excelente Tem duas perguntas Aqui Eu vou dizer as duas E você fica Vontado para dar uma resposta Você tem alguma Proposta Algum projeto Para o meio ambiente E também O Paulo Napres Ele fez a pergunta Se você também Tem algum projeto Para a área de música Pronto Na área do meio ambiente Porque não é minha área A gente deve Muita vez A gente é leigo Nessa área Companheiro Carlos Alves Mas a gente Chegando lá A gente tem São onze Onze colegas E a gente vai sentar E a gente pode fazer Um tipo de Um Eu posso não dizer assim Um relatório Como é que está O meio ambiente Da nossa cidade Fazer um levantamento Como é que está As forças Como é que está Os mangues Aí a gente pode fazer Um levantamento Junto com nossos colegas Tem onze Para que a gente Podemos trabalhar Trabalhar em pró Da cidade E contribuir Nessa área também E o Paulo Da pressão Que está fazendo Essa pergunta Também Eu creio Que nessa Casa do Cidadão Carlos Alves A gente pode incluir A aula de música Também Para que O jovem Tenha também Uma oportunidade Aquele que tem O sonho De ser um cantor De querer gravar E a gente procurar Buscar Buscar apoio E esse apoio Para ajudar Assim sempre O cidadão Itapsuma Muito bem Muito bem Excelente Claudemir Cacá Você tem pretensões De convidar os vereadores De mandato Para participar Da live Tenho cinco Já convidei alguns Estou aguardando Resposta Porque como Já são de mandatos Então o roteiro Paulinho Precisa ser diferenciado Entendeu? Já são de mandato Então Tem um endosso a mais Tem um adendo a mais No roteiro Mas sim Temos a petição O negócio é mais pesado Pois é E a gente vai convidar sim Pois é E a gente vai convidar sim E pode ficar tranquilo A gente vai estar divulgando Por esses dias também Se Deus quiser E se aceitarem também Todo mundo aqui é livre Para aceitar ou não Como eu já convidei alguns E disseram que não viria aqui Para ter um dedo de prosa comigo E a gente respeita Sem nenhum problema Mas vamos lá Nessa posição Aproveitando o companheiro Cacá O Carlos Sá Sim, sim O professor falou Que muito não quer vir Por quê? Muitas vezes Me permite As pessoas que estamos aqui Nisso Não tem como encarar o povo Porque quando você convida Um representante do povo Para vir para aqui Para uma rede social Para ele dizer O que fez Ele não quer vir Porque ele não tem o que vai falar Aí já respondeu Aí o povo Tem que pesar Esse povo na balança No dia 15 de novembro Pese ele Entendeu? O seu representante Não quer vir falar com você Aí Já está respondida A pergunta A gente tem algumas perguntas A gente sai conversando E o tempo vai embora Acho que 15 minutos Para terminar Mas vamos lá Tem algum projeto Em mente aí Para a juventude Você já falou Foi uma pergunta Que foi feita Mas você falou aí Nessa questão De envolver toda a juventude No projeto A juventude O companheiro Carlos Alves Envolvendo a juventude No curso de informática Envolvendo a juventude No curso de arte marciais Eu tenho os colegas De emprego De farda Que são faixa preta E eu disse a eles Que poderia pedir A ajuda deles Dizem que vinham Pegar esse jovem E dar umas aulas de karatê Entendeu? E aprender E levar ele Para representar O nome de Kapsuma Nessas Olimpíadas Nessa O que tiver pela frente aí Que isso é muito bom Aí quando eu trago isso Para o povo Um esporte Eu trago um atletismo Eu tiro da mente dele De ele ir para o mundo Das drogas De ele encher a cabeça De coisa mal Porque ele está Com uma profissão Ele está buscando Alguma coisa Para ele ser um cidadão Aí isso envolve O jovem Entendeu? Muito bem Da nossa cidade Muito bem Muito bem Essa é a visão O vereador Jovemir Constitucionalmente A gente sabe Só tem duas atribuições É fiscalizar o prefeito E criar leis Né? Constitucionalmente A gente sabe Que é só essas duas atribuições Caso você consiga uma vaga De vereador Vai ficar restrito As suas atribuições normais Que é criar lei E fiscalizar o prefeito Ou vai tentar fazer algo Diferente pelo município A gente vai tentar Eu vou tentar fazer mais alguma coisa Que tiver o meu alcance A gente fiscaliza o prefeito Trabalha Faz as leis Manda For aprovado Vai para a execução do prefeito E a gente vai fiscalizar E o que tiver na nossa mão O companheiro Carlos Alves De fazer mais alguma coisa A gente faz Isso aqui Eu não vou fazer não Porque eu sou um vereador Mas se der por fazer Eu não vou fazer Entendeu? Porque vai beneficiar Vai ajudar E isso é muito gratificante Né? Na sociedade Quando a gente se esforça um pouco Para dar mais um pouco mais Daquilo que está ao nosso alcance Muito bem Eu vou lutar por isso Eu acho que Essa pergunta Ela é bem pertinente Porque A gente sabe Que existem vereadores Que só fazem requerimentos Que só fazem cobrar Mas muitas vezes Não tomam a atitude De fazer algo de si Ou com o seu recurso Para criar um projeto Como você planeja fazer E muitos outros Também planejam fazer Eu acho isso interessante também Porque não é só Criar um requerimento E dizer assim Olha A gente fez Aprovou E é isso Vamos cobrar disso Porque também Você não cria Você não vai E fechar uma parceria Sendo boa retragem Como você falou aí De amigos Para isso O companheiro Cacau O que a gente está falando aqui Desse mesmo projeto É o que? Eu executar ele Fazer tudo organizado Dentro dos padrões Eu preciso de uma casa Para executar esses E vou buscar parceria Entendeu? Eu não vou ficar Olha o prefeito Eu mandei para lá E o prefeito não fez não Olha eu estou parado aqui Não Eu vou buscar onde eu posso Se eu tenho um colega Que é faixa preta Olha Dá uma aula aqui Uma vez por semana Ele vai dar Eu estou contribuindo Eu pego um cara Que sabe É de música Olha eu estou precisando A juventude lá Vamos uma vez na semana Dar uma música Aí eu já estou o que? Contribuindo Sim E estou tentando fazer Para o bem Entendeu? E o executivo Vai olhando E o povo é que vai pesar E tem uma consciência E sabe o que você está fazendo E você será muito aceito E o povo vai lhe confirmar Isso nas urnas Nas próximas eleições Isso Inclusive o Eduardo Galvão Ele é pré-candidato A vereador em Itamaracá Esteve com a gente Em uma live também Ele está dizendo o seguinte Ninguém aguenta mais Vereadores de requerimento Precisamos de vereadores Mais atuantes Ou seja É preciso inovar Estamos agora No ano de 2020 A era da informação Tem que inovar É o povo vai pesar Né Carlos Isso Você faz 20 Já manda 20 projetos Vai lá E muitas vezes Você pega Se eu precarrega lá O prefeito O prefeito Não fez Por isso que eu não fiz Não Faça Se der para você fazer Você faz Se der para o meu salário Dar uma esticadinha Mais dá para pagar Um aluguel de uma casa Eu vou pagar E vou fazer Vou executar A casa do cidadão E vou contribuir Para o povo Porque é o meu projeto É o meu compromisso Que eu firmei Com o eleitorado E eles me honraram Eles me consideraram Chegar lá Aí eu não faço nada Aí quando dá Três anos Seis meses Aí eu começo a aparecer No meu bairro Porque fulano é do bairro Fulano é Da onde Que apareceu agora Aí é aquele filme Que está na Globo Por aí E social Que estão procurando Desaparecidos Eles passam Três anos Seu mês E agora Começam a aparecer O povo tem que Testar esse povo Nas urnas Muito bem O criador Tem que estar com o povo Tem que estar com o povo O povo que elegeu ele Tem que estar do lado dele Muito bem Muito bem É que a Unime A gente sempre faz Agora a gente tem dez minutos Para concluir essa live Eu sempre faço aí Nos nossos debates Nos nossos dedos de prosa Um momento Que é a hora do parafrasear É um momento De descontração Para a gente Sabe Descontrair um pouco Até tirar um pouquinho Os ânimos Dar uma Alavancada nos ânimos E aí eu vou te falar Uma palavra E você me responde aí Me dá uma resposta Com uma palavra Uma frase Ou um pensamento Certo? Então vou falar Algumas palavras aleatórias Dentro daquilo que a gente Conversou agora E você me dá Uma resposta aí Para a gente E com uma palavra Um pensamento Ou uma frase Certo? Pronto Então vamos lá A primeira palavra Primeira palavra Do parafraseando de hoje É Itapsuma É a cidade que eu amo É a minha cidade É a cidade que eu amo Que aqui eu quero criar Os meus filhos E ele criei meus netos Aqui Itapsuma Muito bem Vamos embora Valores 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 É família É a família Envolver a família Respeitar a família Você valorizar a sua família Honrar a família É o valor Política Política Coisa séria Levar coisa Essa coisa política A séria A coisa é muito séria Porque é uma decisão Que você vai dar E é quatro anos Só vai tirar daqui a quatro anos Aí eu levo a política Trato ela como coisas sérias Lealdade Lealdade Vamos lá Quando falamos de lealdade É Eu tiro o cacau Que é o dever de todo homem Ele ser leal Ele ter palavras Poder Poder Quando falamos de poder Eu tenho assim Como fosse Um compromisso Uma responsabilidade Eu não tenho um poder Para querer machucar o povo Mas eu tenho um poder Como responsabilidade Honestidade Honestidade Quando falamos de honestidade Eu acredito assim Companheiro Que tem que vir de berço E os nossos pais Eu acredito Quando a gente nasceu Ele disse assim Seja honesto Ele não mandou a gente Ser desonesto Eu acho que honestidade Companheiro Ele vem de berço Tem que vir de berço Muito bem Sociedade Sociedade Quando eu falo de sociedade É É o povo É o viver do povo É o povo viver Amigo cacau É sobre as leis É sobre as leis O povo viver tranquilo Viver em sociedade É o povo viver Compartilhando Entendeu As amizades Entendeu As falas Os pensamentos As coisas boas Corrupção Corrupção Quando falo disso aí Meu amigo Ele eu resumo É o mal De uma nação Porque quando se corrompe Isso é em todas as áreas Amigo Carlos Alves Isso na polícia Isso na política E isso no profissional Quando entra a corrupção Acabou a moral Redes sociais Redes sociais É É uma coisa muito boa Agora Com segurança Sabendo o que está fazendo Porque agora mesmo A gente está Vivendo A rede social Você está na sua casa Eu estou aqui Meu irmão está em São Paulo Está vendo a gente É rede social Coisa boa Sabendo usar É bom Muito bem E para a gente finalizar O parafrase ano de hoje Eleitor O eleitor Aí eu posso dizer Com você Que é É a peça-chave Do jogador Ele é que vai julgar Ele é a peça Espera aí Eu vou analisar Esse candidato Eu vou dar um voto De confiança dele Eu vou ver que ele E você dá E ele acredita E você se sente Satisfeito Porque ele É o jogador Da balança fiel É o eleitor Muito bem Muito bem Cláudio A gente está chegando No final Dessa live Muito boa Muito divertida A gente Sabe Fica muito feliz Com você ter aceitado Esse convite E a gente está Finalizando E eu preciso fazer Essas duas perguntas Tem algumas interações Mas infelizmente A gente não tem como Falar tudo Não tem como perguntar tudo Por conta do tempo É muito limitado Mas eu tenho duas perguntas Que ela é crucial Ela é importante Para a gente Culminar tudo isso Que a gente está falando Porque não adianta A gente falar tudo isso E a gente Não culminar Com essas duas perguntas Que são peças fundamentais É como se fosse A última peça do xadrez Ela é extremamente importante Deixa eu só dar um alô Bruno Toscano Aí de Camaragime Meu amigo Também está com a gente Deus te abençoe Muito obrigado Bruno Toscano Seja muito bem-vindo Então as duas perguntas É a seguinte Eu vou falar uma Depois fala outra E você dá um resumão geral Por que você acredita Que os eleitores de Itapsuma Podem depositar confiança em você E te dar um voto na urna Segundo Segundo Você acredita Que o trabalho Que você desenvolve Na cidade Ou vem desenvolvendo Durante todo esse tempo Vai lhe garantir votos Suficientes Para você ser eleito Meu companheiro É a primeira pergunta Que o senhor fez O que o povo Reforce aí Com o companheiro Você acredita Que os eleitores de Itapsuma Podem depositar Confiança em você E lhe dar um voto na urna Eu estou aqui Para ser testado Para ser julgado Por eleitor O eleitor me conhece Eu sou O irmão Claudio Liria Aqui da rua O eleitor conhece Minha sinceridade Conhece a minha postura Eu sou um homem evangélico Silvo a Deus na igreja Desde pequeno Fui apresentado Com seis anos de idade Na Assembleia de Deus Com o saudoso Pastor Antônio Ulisses E hoje eu estou Como um presbiter da igreja Entendeu Tenho uma família Tenho meus filhos E tenho um compromisso E lanço o meu nome Ao povo de Itapsuma Se me der um voto de confiança Honrarei os seus votos E se você confiar em mim A gente vai trabalhar junto Em pró e o bem Do povo de Itapsuma Agora Eu só espero que O povo de Itapsuma Analise as pessoas E veja aquele que você vai dar o voto Que é uma pessoa Que tem compromisso Com a sociedade Com os valores sociais Com a ética E com a cidadania Para que possa Aleluia Representar O seu Eleitorado Lá na Câmara Municipal Muito bem Claudemir Eu quero te agradecer Pela presença Aqui Por ter Se disponibilizado Aceitado o nosso convite E estar batendo um dedo de prosa Com a gente É diferente Com as pessoas Perguntou É da oposição É da oposição Que sim Não tem nenhum problema Estamos aqui Para falar Com o pré-candidato E teve até alguém Que aproveitou O seu voto E aí até chegar Para mim Ele não vai te chamar não Mas ele me deu uma palavra A gente se conversou Não foi Com mim Como o senhor disse Hoje Tu topa aí Não, eu vou Porque eu vou ser julgado Para o povo É uma política Entendeu? A gente está aqui E na hora que Terminar a eleição Os 11 vereadores Chegou E o prefeito Desarmar o palanque E a gente vai trabalhar Com o povo de Itapissuma É o eleitorado Agora os 11 Em prol da cidade Entendeu? Muito bem Alguém perguntou Ele não vai te chamar não Tu é da oposição Eu disse Não, eu sou da oposição Mas sou o pré-candidato O Porto Itapissuma É a sociedade É o povo que precisa Muito bem Está aberto aí Para todo mundo Para os pré-candidatos É só entrar no nosso direct Todo mundo sabe No telefone Sabe onde eu moro Fique à vontade aí Entra no direct E a gente vai conversando Todo mundo aqui Tem liberdade Tem oportunidade Tem muita gente Em outros municípios A gente dá oportunidade De falar Quanto mais os nossos Aqui em Itapissuma Então, Guademi Dois minutinhos Eu quero deixar aí Para você trazer Os seus agradecimentos E aí tem dois minutinhos Para encerrar Eu quero agradecer Ao companheiro Carlos Alves Por essa oportunidade Pelo convite E a todos aí Que nos assistiram Que acompanharam Essa live Eu posso transmitir Para você Uma palavra de Deus E lhe dizer Que Deus lhe abençoe E lhe guarde De todo o mal E o salmista disse Sem paz E dormirei E deitarei Porque só tu Senhor me faz Descansar em segurança E uma boa noite Para todos vocês E lá para frente Mais eu acredito Carlos Alves Vai ter muito mais ainda E a gente Como candidato mesmo Aí a gente Está aqui falando E volta de novo Preparado também Tem esse talento Assim uma live Com mais Assim ao vivo Entrando na hora E a gente vai testar Os nervos aqui A gente tem um projeto Claudinho A gente tem um projeto Futuro Eu vou começar ainda Com o doutor Romero O juiz eleitoral Para ele nos dar As orientações Do que a gente planeja Do projeto que a gente tem E dependendo aí Da orientação dele Com a permissão de Deus A gente coloca Esse projeto em andamento Certo? Então gente Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Que estiveram com a gente Pacientemente E ouvindo aí As propostas As ideias A história um pouco Do Claudinho Amanhã Vamos falar um pouquinho Sobre o movimento Da direita Pernambuco Com o Endolfo Alberto É um movimento Criado recentemente Não é? E vai estar aqui com a gente Amanhã conversando E na sexta-feira Vamos receber o pré-candidato A vereador Na ilha do Tamaracá Eu acho que é Professor João É João Machado Professor João Machado Vai estar com a gente Então gente Está encerrando agora Muito obrigado Claudinho Mais uma vez Deus te abençoe Muito obrigado a todos E essa live Vai ficar no nosso Instagram E no nosso canal No Youtube Carlos Alves Oficial Certo? Deus abençoe a todos Muito obrigado E um cheiro No coração de todo mundo Amém Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho